E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, hoje o vídeo como tá aí no título é a respeito do J6. J6, tá aqui a caixinha dele aqui, ó, e ele tá aqui na minha mão. Que é esse aqui, ó, o Samsung Galaxy J6 normal, eu acho que é, eu acho que deve ser o normal, sei lá. É o J6, o J... deixa eu ver aqui o modelo dele certinho. É o J... J600, tá galera? Deixa eu pôr de volta aqui a caixinha. Então o vídeo, galera, tá aqui ele na mão. É porque às vezes a pessoa quando reseta ele e esquece a senha, o que acontece? Por exemplo aqui, ó, ele tá pedindo aqui pra inserir a senha. Vamos ver se vai dar de pegar o foco aí, ó, ele tá pedindo pra inserir a senha, certo? Então a pessoa mesmo tentando desligar não consegue, ó. Por exemplo, eu vou tentar desligar, vou apertar aqui pra desligar. Vamos ver se vai pegar o foco aí, ó, aparecer aqui desligar. E eu vou tentar desligar ele. O que que vai acontecer, ó? Eu vou desligar e ele pede novamente aí a senha, né, pra você, até pra desligar. E você tenta segurar o botão, utilizando aquele método de 15 segundos pra desligar, e ele também não desliga. Então como fazer isso? Como você vai desligar ele, como você vai reiniciar, até pra tá fazendo a restauração do sistema, utilizando os botões de volume aqui, o botão power. Como fazer isso? É o que você vai ver nesse vídeo. Então bora pro vídeo. Então pessoal, aqui tá o com o J6, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Precisa do cabo do carregador dele, tá? Aqui o meu já tá ligado ali na tomada. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai plugar aqui o cabo do carregador. Você vai deixar plugado... Nossa, que dificuldade. Aqui, você vai deixar ele plugado, o cabo do carregador. E agora você vai fazer esse procedimento aqui, ó. Você vai pressionar aqui o botão de volume pra cima, o botão de volume pra baixo, os dois juntos. E o botão de power. Seleciona e segura. Tá? Mantém seguro. Ele vai apagar a tela. E vai desligar e vai ligar já em carregador. Pronto, aqui ó, desligou. E aqui ele tá em modo carregador. Quando ele entrar nesse modo aqui, aí aqui você pode fazer já o comando pra resetar ele, tá? Que no caso seria o volume pra cima e o power. Então vamos fazer aqui o comando pra você entrar na tela de reset dele, né, do factor reset. Você segura o botão power pra cima. Segura o botão de volume pra cima e o botão power junto. Ele vibrou, você solta e aperta novamente o power, tá? Aperta novamente, apagou, você solta tudo. Vamos aguardar. Pronto, ele entrou nessa parte aqui, ó. Aí aqui você vai rolar aqui com o botão volume pra baixo até chegar em wipe data factory reset. Pressiona uma vez o power pra baixo novamente e agora pressiona o power novamente. Pronto, ele vai tá fazendo aqui o reset, wipe data complete. Só clicar novamente no power e ele vai reiniciar já resetado, beleza? Agora, pessoal, quando você faz isso aqui, o que que vai acontecer? Ele quando voltar e você for fazer a configuração, ele vai pedir a mesma conta Google que estava já previamente instalada no celular. Então você precisa ter a conta Google, beleza? Se você não tiver a conta Google, eu vou deixar aqui um card de outro vídeo, seja meu ou de outra pessoa que eu achar aqui no YouTube. Vai tá aqui o card aqui na parte de cima superior aqui, falando como você remover a conta Google, ok? Bem, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você aí, porque às vezes a pessoa tem essa dificuldade de colocar a senha e não lembrar como remover ela, né? E não conseguir desligar o aparelho. Esse aqui é o J6 e eu acredito que muitos outros aparelhos da linha J, a partir do Android 7.0, acontece isso quando você... Principalmente as linhas Samsung, né? Acontece isso, você coloca a senha e ele não consegue mais desligar. Então pra isso, você precisa fazer esse reset aí, esse factor reset, resetar o celular, apagar tudo. Lembrando que esse procedimento também, você vai perder tudo que tem no aparelho, tá? Então cuidado na hora que você for fazer. E aqui ele já tá inicializando, ó. Vai abrir como se fosse novo novamente. Aqui, ó. Deixa eu tentar configurar ele aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês a tela, quando ele chegar na tela de bloqueio, ó. Ele pediu aqui, ó. Se já tiver o Gmail. Caso não tiver ainda configurado o Gmail, ele pode só ir pulando aqui, ó. As partes aqui, ó. Concordo, política de profissividade, tarará. Aqui, ó. Aí veio a política de profissividade, ok? Concordo. Deixa eu tentar afastar aqui pra mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Certinho, ó. Agora só ir aqui e clicar em concordo. Deixa eu ver se tá faltando algum aqui. Não, já cliquei em concordo. Aí ele vai conectar e agora eu acho que vai vir aqui o aviso. Ixi, tá sem crédito. Então eu acho que ele não vai passar, pessoal, porque ele pede internet, ó. Deixa eu voltar aqui e conectar no Wi-Fi. Tô conectando aqui no Wi-Fi. Vou dar um próximo aqui. E aqui vem o acordo, né? Aqueles termos lá pra você aceitar. Ele vai verificar as atualizações. E agora ele vai dar mensagem de bloqueio do Gmail, tá? Porque é necessário fazer o bloqueio de Gmail. Por que isso? Porque às vezes você pode perder seu aparelho ou pode ser furtado e a pessoa não vai conseguir resetar, beleza? Esse procedimento de desbloqueio de Gmail, pessoal, muita gente às vezes acha que é errado ensinar isso. Mas vamos supor que você esqueceu o seu Gmail, né? Então aqui ele voltou e pediu. Esse aqui eu acho que não vai pedir o bloqueio do Gmail, não. Exatamente. Não pediu, não. Mas se pedir, outra hora eu vou estar fazendo aí o vídeo ensinando como você desbloquear o Gmail desse aparelho pra caso você tenha esquecido o seu Gmail, tá? Ou até pra ajudar algum parente, porque normalmente acontece de parente principalmente chegar pra você e perguntar se você pode ajudar, desbloquear aquilo ali e tal. Então pra isso que serve, tá, pessoal? Não vamos usar pra outros fins. Então tá aqui, ele voltou, ele voltou como se fosse zero novamente. Esse aqui não foi preciso, porque ele não tinha ainda sido colocado o Gmail, beleza? Deixa eu dar um ok aqui pra mostrar. E aqui tá ele já resetado e sem aquela senha, ok? Espero ter ajudado. Deixa o seu like aí no vídeo se você gostou do vídeo. Se não gostou, compartilhe, beleza? Dá essa força pra gente, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus e eu fui! Fiquem todos com Deus e eu fui!